E aí, estamos começando o nosso segundo Carol Ajuda da história deste canal. Eu gostei muito do primeiro, foi muito legal, recebi comentários muito incríveis de vocês e recebi um monte de e-mail pedindo mais ajuda. Se você tem vontade de ter a sua pergunta respondida, seja ela sobre o que for, ou sobre dúvidas que vocês têm de moda, beleza, comportamento, amor, família, comida, qualquer coisa, tá? Que não seja a respeito de mim, mas uma dúvida que vocês têm na vida de vocês, vocês mandam pra este e-mail que está aparecendo aqui, que é o carolajuda.com.br E aí, quem sabe no Carol Ajuda parte 3 em vídeo, eu respondo pra vocês. Então vamos começar, porque tem três perguntas muito legais que a gente separou pra esse vídeo, que eu acho que vão ajudar bastante pessoas, porque conforme a gente estava fazendo a pesquisa, elas ajudaram a mim mesma, juro. Então vamos lá pra primeira pergunta. Quem mandou foi a Janaine Monteiro, e ela disse o seguinte, que ela está um pouco acima do peso ideal dela, mas que ela é apaixonada por moda, tendências, mas a silhueta não ajuda ela a usar peças que ela adora. Olha, já está errado aí, entendeu? Porque o que a silhueta tem a ver com você usar as peças que você adora? Para com isso, se permite, usa tudo, dá um truque, dá um jeito, enfim. Ela diz que ela ama o guarda-roupa da Carrie, a Carrie Bratchel, do seriado Sex and the City. Se você não conhece a Carrie, Mac, bota uma ceninha aí da Carrie em ação no seriado, vai. Pois é, essa é a Carrie, ela é, tipo, a inspiração dos meus looks, da nossa tour de autógrafos, sim. Porque ela é escritora, e ela é mara, e ela é incrível. E eu também amo o seriado Janaine, juro, muito. E aí ela disse que ela sabe que eu também adoro, né, do estilo da Carrie, verdade. E aí ela pediu dicas para adaptar algumas peças que a Carrie usa para as meninas que estão acima do peso, sem se sentir desconfortável. Vamos lá, eu sou dessas que acho que não tem regras, que um corpo não muda o que você quer usar. Eu acho que, obviamente, você tem que estar se sentindo bem, talvez, por estar acima do peso, né, que é o que você considera que você esteja, você não se sinta bem de usar alguma coisa. Por isso, você quer um truque para se sentir bem. Então, vamos lá, esse é o foco. Carrie usa muito, muito, muito saia marcada na cintura, que é godê e abre, que é o jeito mais incrível de se vestir e de dar uma disfarçada na silhueta, né, nos quadris largos, por exemplo. Porque ela faz isso daqui, né, ela afina em cima e abre embaixo. Então, disfarça tudo. A Carrie é muito característico dela, a saia de tule, na abertura do seriado ela usa essa saia de tule. Então, vejam aqui dois exemplos de que, minha querida, você também pode! Essa daqui é a Gabi Fresh, que é uma blogueira plus size, que arrasa no estilo e ela está usando uma saia godê de tule. Olha que coisa mais maravilhosa! Então, temos aqui Carrie e Gabi, provando que qualquer corpo vai bem com uma saia de tule aberta, com comprimento midi. Uma dica legal é, se você puder, use um sapato que alonga as suas pernas, como é o caso da Gabi, tá vendo? Ela está com um salto, que é um salto alto, então já alonga e ele é nude na frente. Então, parece que ela, né, é uma coisa só. Com certeza, já alonga a silhueta, que vai ficar diferente se você usar um tênis de cano alto ou uma botinha de cano alto. Não é legal. Então, se for usar um tênis, tenta ser aquele mais baixinho, tá? Vamos ao segundo look. Pronto, mais uma blogueira plus size. Essa aqui é a Jane Miranda e ela está usando uma saia lápis! Uma saia lápis grudada no quadril, igual a Carrie. Olha que coisa mais linda! Olha que coisa incrível! Marcou a silhueta dela, tá marcando o quadril, mas tá super proporcional. E aí, eu acho que a divisão de cores funciona muito bem. Então, ela está com uma parte de cima de uma cor e a parte de baixo de outra. E a parte de baixo é mais escura, que também ajuda a dar uma disfarçadinha no que você não quer que fique muito aparente, assim, muito primeira visão, sabe? A outra coisa que também é fundamental é o mesmo truque do look de tule, que é o sapato que alonga a silhueta. Ela está com um escarpão de salto, que também é super recortado. Então, alonga a silhueta. Viu como dá? Terceiro look é uma calça alta colada. A dica já está aí, cintura alta. A cintura alta, ela comprime, né? O que você está ali, né? Fora do lugar, vamos dizer assim. E aí, já marca a sua cintura. Então, se for abaixo, imagina, vai ficar aquela coisa pulando, né? A alta, não. Porque ela vai até onde é mais magro, né? Onde a gente não tem gordura, vamos dizer. Que é ali perto do seu seio, né? Entre o seio e a barriga. E ela comprime tudo aquilo. Então, fica ali certinho. As duas estão usando a camisa amarrada, né? Antes da cintura alta. Porque é justamente o que eu disse. É onde temos menos gordura. Então, fica ali retinho, né? Sem nada à mostra. E salto alto também ajuda muito. Dobrar a barrinha da calça é ótimo, viu, gente? Dá o mesmo truque de alongar a silhueta. Eu falei nos outros looks. Funciona muito. Então, ó como dá. Tá vendo? Essa blogueira aqui é a Nádia. Quarto e último é a saia. Que é a paixão da minha vida. Que é essa saia. É mais ou menos parecida com a de tule. Mas não é de tule, né? Não é um tecido tão esvoaçante. É uma coisa mais estruturada. É essa saia que marca a cintura. Mesma coisa os outros looks. E vai abrindo. Ela é midi. Ela desce, né? Do joelho. E elas são florais. Aí a dica é floral grande. Tanto a Ju Romano, né? Que é a blogueira que tá usando esse look. Quanto a Carrie Bratchel. Estão com looks florais de flores grandes. Que é ótimo. Porque também disfarça o que não está no lugar. A Ju Romano tem um quadro que ela faz. Que é a gorda e a magra. Que é a mesma roupa, né? Roupas parecidas pra uma pessoa que é gorda. E uma pessoa que é magra. E funciona. Então eu acho que é isso, sabe? Acho que vale tudo. Desde que você esteja se sentindo bem. Te provei em quatro looks que você pode copiar o estilo da Carrie. E ser muito feliz. E muito diva. Vamos à segunda pergunta de hoje. Bom, quem mandou foi a Sharon Souza. E ela disse o seguinte. Que ela tem 15 anos. Que ela sabe que ela é nova. Mas que com 18 anos. Ela quer muito mudar de cidade. Ela é gaúcha. E ela quer ir morar sozinha. Mas ela tem muitas dúvidas sobre isso. Ela disse assim. É difícil? Custa caro? É fácil arrumar casa ou apartamento em outra cidade? E aí ela pediu ajuda sobre esse tema. Vem que de mudança. Eu entendo. Eu já me mudei algumas vezes. Eu fui morar sozinha quando eu tinha uns 24 anos. Não é uma coisa... Não é a coisa mais simples do mundo, tá? Mas não é impossível. Não é um negócio assustador. Dá pra fazer. Dá pra rolar. E se você conversar com gente que já fez. Que já viveu. Você vai ouvir a mesma coisa. Então a primeira coisa que você tem que decidir. É pra onde você vai, né? E aí, obviamente, pegar o seu orçamento. Saber quanto você vai ter por mês. Pra que isso seja diluído nas suas contas. Ó. Se você conversar com qualquer pessoa que entende de administração. Ele vai te dizer que você só pode comprometer 30% da sua renda mensal com o seu aluguel. Isso é muito válido, tá? Não quer dizer que é uma regra. Você queira comprometer 50%? Vai nessa. Mas assim. Uma coisa mais confortável e mais seguro. É você comprometer apenas 30% da sua renda mensal. Então, soube quanto você vai ter por mês. Pega os 30% disso e começa a pesquisar apartamentos. Aí você tem que decidir a região onde você quer morar. São Paulo é enorme. Rio de Janeiro é enorme. Tem muitos lugares que são, né? Grandes. Então, acho que aí vale assim. Aonde você vai estudar? Você tá se mudando pra fazer faculdade? Pesquisa mais ali na região da sua faculdade. Ou converte com pessoas que moram nessa cidade que vão te recomendar bons lugares. Porque, gente, sério. Às vezes preço não é tudo. Às vezes você vai escolher um lugar que é muito mais barato do que o centro. E o que você vai gastar pra chegar no centro todos os dias não vai compensar a distância do lugar que você vai morar. Então, pesquisa muito. Converse com pessoas nessa cidade que moram onde você quer morar. Aí você vai começar a pesquisar apartamentos. Como? É no jornal? Não. Tem dois meios muito legais de pesquisar. Um, internet. Quase todos os lugares onde eu morei de aluguel eu achei no Imóvel Web. Imóvelweb.com.br. Um outro site muito legal é o zapmóveis.com.br. Ambos você consegue filtrar por região, por tamanho, por preço, por tudo. E você vê fotos. Gostou? Liga, fala com a imobiliária, marca uma visita e tal. De repente, se você mora em outra cidade. Como é o caso da Sharon, você marca todos pro mesmo dia, entendeu? Mas é legal visitar antes pra não ter muitas surpresas desagradáveis. E o outro jeito de pesquisar é mesmo andando, gente. Andar na rua, na região que você quer morar, ir anotando placa e ligando. Puxa, é muito legal. Então, isso talvez não seja muito válido pra quem mora em outra cidade. Mas, de repente, você pode pedir pro seu amigo que mora lá onde você vai morar. Pra dar uma olhada, anotar, né? Quebra essa aí. Aí, você tem que fazer a documentação. Pra você conseguir alugar um imóvel, você tem que ter alguma documentação. Você tem que ter um fiador, que é o cara que vai assinar junto com você e dizer. Se essa querida não pagar o aluguel, eu pago. Então, ele tem que ter, geralmente, um imóvel naquela cidade. Ou um imóvel de um valor X. Ou você tem que ter o seguro fiança. Que é a mesma coisa. Só que você paga um aluguel, um ou dois aluguéis a mais, pra deixar aquilo ali de seguro. Isso quer dizer que se você não pagar, o dono do imóvel vai poder pegar o seu dinheirinho que tá ali no seguro. E aí, tem outros documentos. Tem que comprovar renda. De repente, você pode alugar no nome de uma outra pessoa. Enfim, é uma burocracia que a imobiliária vai te ajudar. Tá? Sempre. É tranquilo. Parece impossível, mas vai que rola. Rola. E aí, tem a parte da mudança. Que é como você vai trazer os seus móveis. Se você vai comprar no lugar. Tem muito brechó de imóvel. Então, dá pra você comprar coisas usadas. Mas muito mais barato, né? Pra esse começo de vida, né? Uma vez que você não vai ter nada ainda. E sempre rola fazer um open house. Chamar os migos tudo. E pedir pra levar coisinha. Panela. E te ajudar, né? Nessa nova etapa. Pode parecer assustador no começo. Mas é incrível. Pra mim, foi... Ah, um ponto... Acho que o passo mais importante. Um dos passos mais importantes que eu dei na vida até hoje. Transforma. Completa. Renova. Acrescenta. É muito legal. Boa sorte. Pronta para a pergunta 3. Quem mandou foi a Rafaela. E ela diz assim. Que ela tem 22 anos. E que ela sente que ela precisa começar a usar cremes de quantidade o mais rápido possível. E aí, ela pede a indicação do que ela pode usar, né? O que é válido ou não pra quem tem 22 anos. Rafa. Muita calma, né? Menos desespero. Você é nova. Tá tudo bem. Mas olha só. Eu dei uma pesquisada. Eu li alguns artigos que foram escritos por dermatologistas. Li algumas matérias também. E eu li algumas coisas muito legais de gente que trabalha neste lugar. Que se chama Sociedade Brasileira para Estudos do Envelhecimento. Vocês sabiam que existia isso? Ele diz o seguinte. Que antes dos 20 anos, é legal um cuidado com a pele. Que independe da sua idade, né? Que não tem nada a ver com isso. Mas que tem a ver com cuidados diários, né? De limpeza. De hidratação. Então, é aqueles 3 passos que a gente sabe. Que é a limpeza, tonificação e hidratação. E principalmente o protetor solar. Que protege a sua pele dos raios solares, né? E que fazem super mal pra pele. Que aí sim envelhecem a pele precocemente. Então, ok. Se você tem até 20 anos, vai nessa. Aí, quando você faz 20 anos, você deve acrescentar um elementinho desse cuidado diário. Que são os ativos de tratamento. Vão acrescentando aos poucos, alguns tipos de cuidado anti-envelhecimento na sua pele. O primeiro deles é a vitamina C. Pra você, Rafa, que tá procurando aí algum creme. Que tem 22 anos e tá procurando algum creme em antidade. Vá em algum que tenha vitamina C. Porque a vitamina C, ela é preventiva. Isso quer dizer que ela vai prevenir a sua pele do envelhecimento precoce. Então, você pode ter uma infinidade de cremes desse tipo. Que são mais leves, que tem a vitamina C e que vão te ajudar. Eu vou colocar aqui na tela 5 opções de produtos pra você, Rafa. Vou deixar os links embaixo pra você clicar e comprar, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda edição do Carol Ajuda. Eu estou amando. Porque dá pra gente falar de assuntos muito variados. Que eu acho que interessam muita gente, né? Então você já sabe. Se você quiser ter a sua pergunta respondida aqui. É só enviar seu e-mail para este endereço que está aparecendo aqui. Carol Ajuda, arroba carolpinheiro.com.br Quem sabe você não apareça na terceira edição desse vídeo. E assina o canal do blog pra ver o outro Carol Ajuda. Pra ver mais um monte de conteúdo que a gente faz aqui. Com todo amor, carinho e dedicação pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho